Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, esse é o quinto culto de hoje E os quatro foram muito abençoados Creio que esse também será Não só para vocês que estão aqui Mas para essa imensa multidão Que está espalhada pelo mundo Que nos acompanha ávidamente Para aprender a tomar posse da bênção E cada dia a gente está vendo mais pessoas Serem abençoadas E temos que louvar o nosso Deus por tudo isso Por falar em abençoados Tem pessoas que têm recebido bênção Tem dois testemunhos ali Para o nosso amigo colocar Primeiro uma pessoa aqui Vai sempre estar ligado no SOS Tomando um copo d'água E Deus abençoado Roda para mim já para poder Eletrizar o nosso coração Senhor Antônio, qual foi a bênção Que o senhor recebeu? Peguei o coronavírus Os meus sintomas Foi assim Tipo uma fraqueza Isso aí eu tive aquela febre interna Eu suava muito Eu trocava de camisa Seis camisas por dia E eu intercedendo com o show da fé E o SOS Eu fiz todas as campanhas Do copo de água Aquilo foi saindo assim Uma coisa que é inexplicável É a fé e Deus Depois dos dois dias Eu já não estava sentindo Mais aquele suor Aquela febre E já Jesus me levantou ali E a família? Eu ungia o meu copo de água No quarto Que eu estava isolado E colocava a água Para eles tomarem Toda hora Minha esposa contraiu Você sentiu quais sintomas? Dor de cabeça Dor nas juntas Enfim, tudo O esposo estava relatando Que participando das orações Ali do SOS da fé Ele colocou a fé em ação E foi curado E a senhora também? Com certeza Sim Participou também da oração? Participei da oração Da água também sendo ungida por Deus E agora a senhora está curada? Em nome de Jesus E os filhos chegaram a contrair também O Covid-19? Sim, a Daniele contraiu sim Mas os pequenos aqui não Graças a Deus E a Daniele, como que está agora? Daniele Estou bem, graças a Deus Também foi curada? Fui, em nome de Jesus Você também chegou a sentir os sintomas? Febre, falta de ar? Dor no corpo, falta de ar Um pouco de dor de cabeça Mas passou E participou também no propósito Do copo com água? Do SOS da fé? Participar, participei E agora? Estou curada, em nome de Jesus São Antônio, então valeu a pena Ter colocado ali a fé em ação e orada? Sempre Sempre com Jesus A gente tem mais Tem mais que ganhar, né? Sem Ele nós não somos nada Ei, meus irmãos Sabe aí que um dia vão contar pra nós também Que talvez eu não seria maior Do que nós já sabemos lá registrado Mas Deus continua nos usando E vai nos usar Agora tudo é a fé em Deus Tem uma outra testemunha Da Francisca Também é do SOS da fé Coloca o testemunha da Francisca, por favor A boa notícia deve sempre ser compartilhada E é isso que o programa SOS da fé Faz todos os dias O Francisco Cardoso da Silva Moradeiro em Carmelândia No estado de Tocantins Sofreu muito problema de coluna Um pouco andava Andava arrastando A perna Arrastando Sem poder quase andar Sentindo muito mal Mas depois Comecei Assistindo O programa do R.S. Suárez E me bebê da água Consagrada Da oração Do R.S. Suárez Graças a Deus Hoje estou me sentindo bem Estou andando bem Graças a Deus Eu me abaixo Eu me arrivo Eu faço todo o movimento No meu rosto Passei da água Onde está no meu pescoço Não estou sentindo nada mais Graças a Deus Porque o Senhor é sagrado O Senhor é bom Deus é bom em todo o tempo E temos provado e visto As maravilhas que Ele faz E vai continuar fazendo O bom de tudo isso É porque Deus Não está esgotado não Ao contrário Diz a Bíblia Que a misericórdia Do Senhor Se renova cada manhã O que é misericórdia? É o amor bondoso de Deus Ou a bondade amorosa Que Ele olha para nós Vê quem a gente é carne Perdoa Nos edifica Nós aí vamos libertando As coisas ruins Vamos crescendo na vida Vamos prosperando Vamos tendo alegria Dando testemunho a Deus E cada vez aprendendo mais E Ele continua fazendo isso Esses dias eu tenho falado Aqui muito A respeito do capítulo 63 de Isaías Onde no início do capítulo Fala simbolicamente Quando Jesus Foi 700 anos antes Jesus vir ao mundo Que Isaías escreveu Quando Jesus foi ao inferno Estar sozinho com o diabo Nenhum anjo estava com Ele Estava abandonado pelo Pai E venceu a nossa redenção Foi feita pelo sangue de Cristo E aqui no Nesse Nesse Isaías 63 Começando aqui agora No versículo 13 Ele diz o seguinte Aquele que os guiou Pelos abismos Como o cavalo No deserto De modo que nunca tropeçaram É importante Israel enquanto deixou Deus guiar Nunca tropeçou Se eu não quero tropeçar na vida Não quero me envolver Numa coisa que vai me dar Muita dor de cabeça Aqui E na eternidade Aqui que eu faço Vou deixar Deus me guiar E Ele fala aqui Que os guiou pelos abismos Como o cavalo E o cavalo desce abismo Vai aqui Vai ali E chega lá embaixo Com toda a precaução Nós temos que ficar Na palavra de Deus Para poder Não nos perder nisso E no deserto De modo que nunca tropeçaram Como o animal que desce aos vales O Espírito do Senhor Lhe deu descanso Amigo Não é batalha Dia e noite Não De vez em quando Nós temos uma luta Aí Deus dá um descanso Para nós O bom é quando nós vencemos Aí já estamos No patamar maior Depois vem outro O Espírito de Deus nos usa Depois nos dá o descanso Sempre Às vezes nós estamos Na situação Que eu não quero mais saber Eu não estou aguentando A gente vem numa reunião O pregador sem saber de nada Prega a nossa vida A oração vale por nós Nós temos aqui Renovados em nome De Jesus de Nazaré Aí fala o seguinte Atenta desde os céus E olha desde a tua Santa e gloriosa habitação Onde estão o teu zelo E as tuas obras poderosas A ternura das tuas entranhas E das tuas misericórdias Detente-se para comigo O escritor está falando Mas tu és nosso pai Nunca esqueça disso Deus tem um compromisso Conosco Como qualquer pai Tem com um filho Mas ainda que o pai humano Recuse nos reconhecer Nos deserte Haja malignamente Contra nós Em qualquer sentido O Senhor não Ainda que Abraão Não nos conhece Israel Não nos reconhece Tu ó Senhor És nosso pai Nosso redentor Desde a antiguidade É o teu nome Então sempre foi O que nós precisamos De ter o nosso redentor Do nosso lado Ele não se envergonhou Ele não recusou De vir ao mundo Sabendo que o destino dele Era a cruz Onde se morreria Da morte mais vergonhosa Foi Venceu Quando ele recebeu O nosso pecado Iniquidade Transgressão As nossas Enfermidades A comparação Que a própria escritura Faz dele É de uma serpente Pendurada Numa haste Como Moisés Fez lá no deserto E Jesus falou Assim como a serpente Foi pendurada No deserto Importa Que todo Filho do homem Seja levantado E ele ficou levantado A serpente É o seguinte Israel tinha pecado E o pessoal Estava morrendo Como se fosse um mosquito E as cobras Venenosas Viam mordir E morria 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 E não tinha jeito Para aquela Aquela praga Vamos dizer que era Covid daqueles dias lá Aí o que que fez Moisés Orou E Deus disse Olha Faça uma serpente De metal E pendure ela Numa haste Simbolizando Jesus Que viria Mil e quinhentos anos Depois Todo aquele Que for mordido Pela serpente Venenosa Olhe para a serpente De metal Estava lá No acampamento Bem alto Então aparecia Mordia A pessoa olhava O veneno E ia embora Só olhar Para aquilo Aquilo era Assímo de Jesus Imagine hoje Na hora que Vem um mal Na sua vida Você reconhece Que aquele mal É forte O doutor Dá um diagnóstico Hoje na novela De verdade Vamos ver Um milagre Muito bonito Uma libertação Linda de uma senhora Coisa brava Aí você olha Para Jesus E fala Pai Eu fui curado Pelas feridas de Jesus Mas fala com fé E mantém aquela fé Não vai poder continuar Do mesmo modo Que esse olhar Para a serpente de metal Nós olhamos para Jesus Não para uma cruz Que é um crucifixo Nada disso Olhamos para aquilo Que aconteceu No espírito Obrigado Pai Jesus levou As minhas doenças Enfermedades Nenhum mal Me sucederá Pra que não Chegará a minha tenda Essa mensagem positiva Põe você de pé Para enfrentar o mal E você Enfrenta Vence E sai vitorioso Vamos agora Então Dar a volta Da vitória Isso é uma promessa Que eu fiz Que enquanto Durasse a pandemia Nós íamos sempre Iniciar o cu Dando a volta Da vitória Em nome de Cristo Fica de pé Não tenha vergonha De dar a volta Não Ao contrário Você está reafirmando A sua fé Pessoal As vezes o diabo Mas você Vai ficar de pé Você vai dar a volta E por que você não Se todo mundo Goste de dar a volta Assuma-se em Cristo Agora que nós estamos Preparando o seu coração Para Deus lhe dar a bênção Eu quero que você Saia daqui hoje Abençoado E vou orar Para isso Em nome de Jesus Maestro Solta lá Vamos dar seis voltas Por favor maestro Estou vendo uma chuva De bênçãos Estou vendo uma chuva De bênçãos Estou vendo uma chuva De bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre Que opera milagres É o Mestre Que opera milagres É o Mestre Que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar Em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia E a misericórdia E a misericórdia Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Oh glória Tome posse da tua bênção 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 Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Sem nos visitar Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Glória Glória a Deus Pode sentar em nome de Jesus E hoje Deus vai lhe ajudar A dar a volta da vitória Eu quero que você saia daqui hoje Cabeça erguida Pisando sobre todo o mal Que tem tentado entrar em você Porque esta é a vontade de Deus Para cada um de nós Nós vamos ver agora Um pouquinho das cruzadas Que eu tenho feito pelo país Até em outros países Quando Deus abençoa Mais muita gente E tem benço ali Que eu chego a ficar Com os olhos lacrimejando De tanta alegria Por Deus ter me usado ali E Ele vai me usar hoje aqui Nós vamos ver Deus abençoar Ponha no seu coração Que Deus o trouxe aqui Porque quer fazer você Sair daqui vitorioso Maestro, coloca para mim Os momentos das missões Crer na palavra de Deus É a chave para conquistarmos O favor do Senhor Foi assim que essas pessoas Foram marcadas pelo início De um ciclo de bênção sem fim Está emocionada Eu não consegui subir a escada Quanto tempo só não subia Nenhuma escada? Tem cinco anos Cinco anos Eu subi bem ali E para andar como é que é? E marchei ali E como é que você andava Antes da oração? Eu não podia Não posso abaixar Não posso nada Agora Não podia E para andar como é que era? Ah, devagarzinho Com medo de cair Agora anda normal Ei, Jesus Faz 15 anos que eu tenho problema de coluna Desvio também na coluna Faz dois meses que eu fiz uma chapa E o médico falou para mim A sua coluna não está servindo Nem por lixeiro De tão ruim que estava a minha coluna Nem eu A cama que eu durmo É mais dura do que essa aqui Verdade? Verdade Não põe o travesseiro Não posso dormir com o travesseiro De jeito nenhum Se eu sentir qualquer... Se você dormisse assim Muzinho no colchão de mola Não aguento Nem sento Nem sento Quando eu chegar aqui A senhora falou Mas eu não recebia a cura naquela hora Eu cheguei na minha casa Falei para o meu filho Para o Marco Marco, graças a Deus O Senhor me curou da coluna Eu não sinto nada na minha coluna Nada Até o... Porque eu mesmo se pegava aqui E sentia o desvio nela Porque eu passava creme Remédio Todo Não adiantava nada Agora eu passo a montar tudo Em paz Graças a Deus Tudo no lugar Graças a Deus E hoje se apareceu um colchão de mola Se apareceu um colchão de mola Agora eu durmo E você vai ver Que não sabe que estava perdendo Ele me curou Porque 15 anos Não é 15 dias Você está emocionado por isso? É que eu vou me conseguir Me abaixar mais Eu estou na minha cadeira Que eu estou com problema no disco Mas Depois da oração Jesus me curou O doutor disse que era hernia de disco Não Eu tinha problema no desgaste disso Desgaste o disco Isso Eu tenho o exame todo dia feito Aí eu não conseguia me abaixar Mas agora quando... Andasse, andava bem ou tinha problema? Eu andava um pouco lento Mas agora Tem mais... Você abaixou agora? Abaixei Como é que é o seu nome? Adalberto Adalberto Então abaixa o que nós queremos ver agora aí Você não fazia isso? Não Sai do tempo, Adalberto Está com um ano e meio Mais ou menos Ano e meio Agora está livre Abaixa de novo, Adalberto Homem de Deus Oh, glória a Deus Que bonito Vai viver essa liberdade Que Cristo deu para você O que é que nos liga a Deus? É a fé O que é a fé? É uma certeza Que vem ao nosso coração Quando estamos lendo a Bíblia Ou escutando a pregação Esta certeza Esta fé Ela nos liga ao Senhor Ela nos liga ao Senhor Nos coloca nele Já faz mais de um ano que eu sinto essa dor E Jesus curou agora? Curou Me curou Estou bom Meu braço está bom O que mais que Jesus O caroço que eu senti aqui Tinha um caroço na virilha O caroço e o caroço sumiu Tem muitos anos missionário Que eu tenho Deu estoporose Deu estoponia E cada dia está piorando mais Que eu não estou aguentando Lavar louça Minha casa está suja Não posso varrer Qual braço que era ruim? Era esse aqui O direito? Passou para esse aqui Até onde você levantava o braço sem dor? Só até aqui Só até aqui? É, nem pentear o cabelo Então levanta os dois braços agora Eu vim para ser curada Jesus curou Eu vim para ser curada Jesus curou Firmes na fé Como a Dona Maria Vibramos com cada vitória E seguimos certos De que em Jesus Podemos alcançar o impossível Ele não merece uma salva de palmas, pessoal Ô glória a Deus Irmão, pode ter certeza Que é isso que ele quer fazer na sua vida Eu vou terminar hoje aqui Um estudo que eu comecei em Hebreus Mas que estudo gostoso Lá no capítulo 13 Versículos 20 e 21 E, mas Deus Vai nos dar outros estudos bonitos Esse final de semana Próximo agora então Vai ser lindo E nós temos que estar sempre Num crescente assim Sempre Nada de caindo, não Quem está em decadência É o inimigo Cada dia está pior Quem está com Jesus Cada dia está melhor E mesmo que vem lutas Depois dele nos dá o tempo de descanso Aí nós pegamos Música espiritual Vem mais Nós vamos vencendo E Deus vai confiar Muitas batalhas bonitas Na nossa vida Para a gente vencer Aqui em Hebreus 13, 20 O apóstolo Que escreveu isso aqui Escreveu o seguinte Ora O Deus de paz Chamando o Senhor assim Que pelo sangue do conceito eterno Tornou a trazer Dos mortos A nosso Senhor Jesus Cristo Grande pastor das ovelhas Isso aqui é muito sério Isso aqui é muito sério Porque Jesus Cristo Morreu duas vezes na cruz A primeira morte As pessoas não observaram Foi quando o Pai O abandonou Chamada a morte espiritual Adão quando pecou Ele morreu Espiritualmente Nós já nascemos mortos Por causa daquele pecado Quando aceitamos Jesus O nosso Espírito Que é a verdadeira pessoa Não é curado Nem melhorado Nem transformado Ele é recriado em Cristo Nós somos efeitos Em Cristo Jesus Aí nós não temos mais culpa Dos pecados passados Porque se nascemos de novo Agora somos nova criatura E vamos andar com Deus Se pecarmos A Bíblia diz Que nós devemos confessar E Jesus Cristo nos perdoa Está lá na primeira carta João 1,9 Aqui diz o seguinte Ora, o Deus de paz Que pelo sangue do conserto eterno Tornou a trazer dos mortos A nosso Senhor Jesus Cristo Grande pastor das ovelhas O sangue de Jesus É a nossa garantia De ir para o céu Porque Ele derramou o sangue Para nos salvar E quando cremos Nós somos lavados Nesse sangue Justificado A palavra justificado Significa inocentados E aí então Não temos mais culpa Do pecado de Adão Nem do nosso pecado E nós estamos então Mudamos Convertemos Para o caminho Para ir para o céu Agora Este sangue de Jesus Também ajudou Ele É só você observar Na palavra Essas observações São importantes Ora O Deus de paz Que pelo sangue do conserto Que é a aliança eterno Tornou a trazer dos mortos A nosso Senhor Jesus Cristo O sangue dele tornou Fez com que o Pai Tornasse a trazer Porque quando Ele se fez homem Ele ficou igual a nós Quando Ele recebeu O nosso pecado Ele se tornou pecado Em nosso lugar Não pecador Porque Ele nunca pecou Mas Ele estava Separado de Deus Aí Deus tornou A trazer Ele Ressuscitou Ele Dentro dos mortos E quando Deus o ressuscitou Deu a Ele Todo o poder Nos céus e na terra Esse Deus de paz Quer fazer essa mesma obra Por todos nós Para nós sermos uma benção Aí o escritor fala assim E vos aperfeiçoe Em toda boa obra Para fazer da sua vontade Toda obra que Deus lhe der Para fazer Às vezes para evangelizar Uma pessoa E olha a primeira vez É tão difícil Parece que o coração Vai sair pela boca Uma coisa tão simples De falar Eu já vi até Homem de Deus Ficar com vergonha De falar Mas aí O Senhor Deus usou A própria pessoa Que estava mal E ele ficou morto De vergonha Depois Estava com vergonha De falar Depois ficou morto De vergonha De não ter feito Isso aconteceu No Rio de Janeiro Ia no ônibus Assim o pastor No corredor Do lado esquerdo O motorista Estava lá E a sogra Não A sogra dele Na janela E ele no corredor E o homem do lado Começou a passar mal Eu disse missionário Eu nunca vi um negócio Essa senhora já é falecida E ela disse O homem está passando mal Aí eu falei assim Irmão Ora por ele E o pastor Com vergonha De orar dentro Do ônibus Então chega a senhora Para lá Aí ela se segura Ele quase sentou No colo dela Moço Moço Senta aqui Porque ele queria Que ele sentasse Para ele orar O homem já ia sentando Não Eu não vou sentar Aí o motorista Para orar Isso é o diabo Que quer me destruir Eu estou aprendendo No programa Do missionário Soares Que eu tenho que existir A ele E o homem Suave E tal ali Pois em nome De Jesus Eu mando que sai Uma outra vez Você está passando Uma otava Jesus me curou Agora E o pastor Morreu de vergonha Não ter sido usado Eu não sei Por que Que não quis ser usado Por Deus Tão bonito Você orar Para uma pessoa E Deus curar a pessoa Bom Aí Deus quer aperfeiçoar Aquela é uma obra Que Deus deu para ele Mas ele não deixou Deus aperfeiçoar Deus lhe deu uma missão Limpa na vida Uma missão Sugerindo lá Quem der ao diabo Vai e faça A missão de você ganhar O seu pão de cada dia É uma missão limpa Todo mundo tem que trabalhar Para sobreviver Para sustentar a família Para se manter Então vai trabalhar Com alegria Não com revolta Não eu vou E vai que Deus Vai aperfeiçoar A sua obra Quando aperfeiçoa Você pode ser Até que tenha A chamada Para ser um empresário Aí você aprende A fazer direitinho Como é que se trata Os empregados Como é que se trata Os clientes Depois de um tempo Você abre um negócio Seu Vai deslanchar Você vai ver Que a coisa Vai funcionar Mas você é uma cara Uma pessoa revoltada Pega aquele negócio Aquela cara feia Está sempre assim Para chupando limão Azedo Aí ninguém nem quer Chegar perto de você Deus quer aperfeiçoar A obra Vos aperfeiçoe Em toda boa obra Para fazer Da sua vontade Se ele não me aperfeiçoar Eu não vou fazer A vontade dele Eu preciso Dessa ajuda divina Para que eu possa fazer Sem errar Aquilo que ele quer Que eu faça Todos nós precisamos Operando em vós O que perante ele É agradável Por Cristo Jesus Então ele quer Operar em mim Operar em você O que é agradável O que é agradável Que você saia Da necessidade Porque Deus Não fez ninguém Para ficar pedindo Ao parente Um dinheirinho Para pagar o aluguel Para comprar uma roupa Para pagar a escola Dos filhos Não Deus eu vou mudar Essa vida Isso não é vida De salvo Não de filho do Senhor E Deus Vai lhe dar capacidade Para você aprender E tomar conta de você Ele quer a sua prosperidade Veja no passado Fulano de tal Está lá no livro Lá de crônicas Ele está lá Fez o que era Retorno do Senhor E Deus o fez prosperar Todo mundo Que faz a vontade De Deus Vai prosperar E que mais Ao qual seja a glória Para todos sempre Quer dizer, o que é agradável a ele É o seu sucesso Agora vamos para Primeiro texto Alunicenses Capítulo 5 O Deus de paz Nós estamos falando aqui Vamos ver o que Que esse Deus de paz Tem para nós É um pouquinho Anjo de Timóteo Tá pessoal Já estou no segundo Já estou no primeiro Fui para o capítulo Primeiro Cheguei no capítulo 4 Mas é o 5 Versículo 23 Aqui diz o seguinte Assim, olha E o mesmo Deus de paz Aquele que trouxe Jesus Dentro dos mortos O mesmo Deus Ele é um só O mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo O que é santificar? Separar a pessoa Tem gente que não deixa Não passa um dia Sem estar sofrendo alguma coisa Há uma legião De espírito de doença Que é só tocando a pessoa É curada a coluna É o fígado Curado o fígado É a cabeça Curado a cabeça É isso É aquilo ou outra A vida toda O mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo Ele quer santificar Ele quer separar você Do seu sofrimento E todo o vosso Espírito Que é a verdadeira pessoa E alma Mente Intelecto E corpo Essa trindade Que somos Sejam Plenamente Conservados Irrepreensíveis Para a vida De nosso Senhor Jesus Cristo Se você não está Vencendo dia a dia Tem alguma coisa Ou você tem pecado Ou você pegou Um espírito negativo Que tudo para você Não vale nada Ninguém presta Eu não gosto de ninguém Não gosto disso Não sei lá mais o que Vai ter eleição Não vou votar em ninguém Não Se dane Não O país precisa Que você seja um cidadão E escolha a melhor pessoa E dê o seu voto Daquilo que você acha Que vai ser bom E não que alguém Te dá um trocadinho Para você votar Não Não Eu sou de Deus Eu vou pôr boas pessoas lá Para a gente poder ter dias melhores Os que os bons não votam Os outros vão Levam um trocado Votam E a gente fica aí sofrendo Com leis esquisitas Com problemas Da vida toda Então nós temos que ser um cidadão Ele quer nos santificar Em tudo E conservar Plenamente Totalmente Irrepreensíveis Pessoas que não precisam Ser repreendidas Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Se você não está vencendo Como é que você vai esperar A vinda daquele que é perfeito Se você não está fazendo A vontade dele Mas missionário Eu estou orando Então para de orar Porque você está orando errado A sua base está falsa Sua base está numa premissa Uma premissa Religiosa Você tem que estar sobre a rocha Que é a palavra de Deus Jacó lutou com o anjo Porque ele estava certo Deus prometeu E como é que o meu irmão Vem agora acabar com a minha família O Senhor vai convencê-lo E vai convencê-lo Que o Senhor disse Iria comigo Voltaria comigo Eu estou de volta agora Cadê a tua promessa E Deus cumpriu Deus deu descanso Para ele Fez ele fortalecer Ele venceu aquela batalha E venceu outras tantas depois Não corra de batalha alguma Ao contrário Corra para os braços de Deus Para se fortalecer E para vencer Em nome do Senhor Jesus Vamos fazer oração agora Que Deus quer abençoar Coloque-se de pé Vou unir a minha fé com a sua Vou invocar o poder de Deus Se você quer a minha oração Vê se você não está doente Não precisa Então pode ficar sentado Mas se quiser orar Para alguém que está doente Talvez alguém na sua família Está precisando muito Tem uma pessoa Que é exatamente Isso que eu falei Cada dia está com um problema E tem gente que é assim É negativo De manhã à tarde À noite E não tem jeito Só fala o negativo Igual de falar Praguejando Culpando os outros Curve a cabeça E feche os olhos E crê agora Que Deus quer lhe abençoar Ele quer separar você Do seu sofrimento Pai Eu venho a ti Em nome de Jesus Porque a tua palavra É mais cortante Do que uma espada De dois gumes Que separa a junta Da medula E que separa a pessoa Pai Do sofrimento dela O Senhor tem condições Agora de operar Nessa vida Sem tirar um pedaço Dela Mas tirar todo o mal Que está perturbando-a Uma sequela De um acidente De uma cirurgia De um desastre De uma queda A de um remédio Que tomou errado Um problema Deus O Covid passou Foi embora Mas deixou o rabinho dele E o Senhor é poderoso Pra separar esse rabinho Queimar esse rabinho E essa pessoa Nunca mais sofrer A qualquer consequência E Deus Eu estou falando Em favor de todo o povo Que ora comigo Aqui nessa igreja Em qualquer lugar do mundo Eu uno a minha fé Com a fé dessa pessoa Eu paraliso Essa obra maligna E eu digo Diabo Pega tudo que é seu E vai embora Desapareça agora Não estou lhe pedindo Eu estou determinando Eu estou exigindo Eu estou mandando Ora agora Você tem problema Sua família tem problema Você precisa melhorar Na vida Você não pode retroceder Você não pode ser um boneco Na mão dos outros Você tem que ser uma pessoa Que vive Uma pessoa que é Senhor Do próprio corpo Da própria saúde Das próprias finanças Você que quebrou aí Está desempregado Qualquer coisa parecida Você pode se levantar agora Deus quer lhe dar abenço Você não teve sorte Na vida conjugal Já casou Separou Casou Separou Não casou Amigou E tudo isso é errado E Deus quer fazer de você Um homem feliz Uma mulher feliz Quer fazer de você Uma pessoa Que vai ter uma prole Abençoada Pois agora Onde você está Eu estou amarrando Esse mal E eu digo a você Espírito da dor Do sofrimento Pega tudo que é seu E sai dessa pessoa Bate retirada Não pode mais tocar nela Está proibido E sai agora Vai embora Em nome de Jesus Pai Eu declaro Que essa pessoa Que estava com a dor de cabeça Que parecia que explodir Agora ela está curada Em nome de Jesus E todo aquele Que estava orando Comigo com fé E creu Está curado E liberto Para a tua glória Obrigado E amém Agora faz o exame E vê se passou O seu mal Ou não Se passou Se levanta a mão Que eu quero glorificar Deus com aquilo Que ele fez Na sua vida Missionário Aqui passou Eu estava com problema Essa dor de cabeça Que o senhor falou Que estava me explodindo Aqui Foi embora E eu estou feliz Em nome de Cristo Não tenha vergonha Que Deus está operando De uma maneira poderosa Agora Você é o que Minha irmã? Irmã Eu fui trabalhar Hoje de manhã E falei que vinha Para o culto E eu cheguei aqui E estava com a cabeça Doendo mesmo Mas agora Que a oração passou E eu tenho um testemunho Do meu neto Conta Ele Estava rebelde Dentro de casa Com a minha filha Brincando Mal criado E aí Os cultos Todo domingo Eu intercedia Um por ele Um pela outra filha Outro E pelos vizinhos E tudo Aí Quarta-feira Na quarta-feira Retrasada Eu vim E patrocinei ele Graças a Deus Quando chegou quinta-feira A minha filha disse Mãe O Bruno arrumou Um serviço Glória a Deus Amém E 17 anos Estava precisando mesmo E glória a Deus Quem mais foi abençoado Você foi o que? A minha irmã faleceu De corona Dia 6 E eu fui cuidar dela Fiquei com ela Oito dias E graças a Deus Não peguei Os netos dela Que não chegou Dentro do quarto dela Pegou E eu não peguei Glória a Deus Esse Deus É tremendo Quem mais Aí foi agora Missionário Eu estava com a perna Doendo E sumiu a dor Na minha perna E desapareceu Parece que esse lado Aqui está de feriado Só está dando Timinho do lado de cá Não sei por que isso Ou será que Só veio para que O anjo do hoje Está atrasado O anjo que trabalha Desse lado Você é o que? A graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Missionário Missionário É tão lindo O que Deus faz Nesse ministério Que se as pessoas Soubessem Não ficava em casa Assistindo Vinha até aqui E receber esse fogo Do Espírito Santo Verdadeiramente Missionário Eu dei a volta Da vitória E recebi o fogo Do Espírito Santo Primeira numa sexta-feira Que era a libertação Quando o Espírito Veio e me curou De várias enfermidades Eu já dei o testemunho E financeiramente Missionário Meu marido Ficou desempregado E entrou com causa Na justiça E quando estava Para sair O dinheiro dele O fórum fechou Por causa dessa pandemônia Aí a gente já estava Com uma dívida Acumulada De quase 16 mil Missionário E eu acompanhando Na televisão Missionário Vindo aqui E acreditando Na fé Porque é pela fé É tempo de viver Pela fé Missionário Deus está falando Isso para a gente Ele está chamando Nossa atenção E eu fui recebendo A palavra E Deus me deu Uma direção Que eu trabalho Na informalidade E a gente Trabalhava com alimentos E não estava vendendo Porque o pessoal Está com medo Dessa pandemônia Aí Deus me deu Uma direção Missionário Eu paguei todas as dívidas As parcelas Do meu apartamento Que estava para ir Para protesto Um apartamento Que Deus me deu Missionário Que eu falei Senhor eu não aceito Porque o Senhor deu Tudo que está Missionário Está só a bênção E foi uma direção Assim Que Deus fez A maldição Virar a bênção Na minha vida Amém Está vendo Acho que o anjo Só está operando aqui Tem mais outro ali Quem que foi aí O anjo Eu estava sentindo Tontura Do cabeça Aí eu saí da igreja Fui e voltei E também Agora eu estou bem Está bem agora Glória a Deus Mas parece que é O peru ali agora também Quem que foi irmã Eu me chamo Rose Estava com uma pressão Na cabeça Passou E eu também quero Dar um testemunho Rapidinho De segunda-feira Minha irmã Estava fazendo Tratamento de câncer No seio Nós viemos Várias vezes aqui Para orar Se um dia em casa Tomava água Ela fez cirurgia Na segunda E foi tudo bem Era para ter tirado O seio E praticamente Sumiu o caroço De três centímetros E meio E ela está em casa Trouxe até a foto dela Está curada Para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Obrigado Irmão Senta que não tem Um tempo Para pegar mais testemunho É uma pena Que a gente ouvi Tanto testemunho bonito Mas veja essa novela Da vida real Que coisa bonita Por favor Maestro Estou na igreja da graça Mais ou menos Uns dez anos O ano de 2019 No mês de setembro Foi descoberto Este câncer No reto Ela questionava muito Para mim Que ela ia muito No banheiro Ela começou a reclamar Que estava saindo sangue Aí foi tempo Que eu já comecei Passar com um oncologista Essa oncologista Falou que esse tumor Já vinha de quatro Há cinco anos Já não aceitei Esse mal Essa palavra Na minha vida Já pelos exames De início Já falaram de cirurgia Que teria que estar Fazendo cirurgia Quando a gente avalia Os tumores Que acometem o intestino grosso Junto com os tumores do reto A parte final do intestino grosso Já próxima do ânus Os tumores coloretais Correspondem à terceira Principal causa De neoplasia Globalmente Obviamente Lesões mais avançadas Lesões maiores Necessitam de tratamento cirúrgico Ou seja A paciente precisa ir Para o centro cirúrgico A área alterada do intestino Precisa ser removida E sempre participando mesmo Das orações Tanto na igreja E também vendo O missionário Tomando água E desde o momento Que ela me apresentou Essa situação dela Eu já vi nela uma fé E eu sempre realmente Também me admirei Da fé da irmã Ela nunca veio Desanimada A falar comigo Acabou No começo deste ano O tratamento de químio E de rádio Eu fiz a químio Por comprimido Via oral Falei assim Cada vez Que eu ia tomar o comprimido Eu orava Apresentava Aí eu voltei No cirurgião Com novos exames A cirurgia vai ser aberta Não é por vídeo Porque vamos tirar tudo Vamos tirar uma parte Da vagina Eu só escutei aquilo Já não aceitando aquilo Logo naquele início Em janeiro Fevereiro Fizemos a campanha De Naman Os sete mergulhos Então é baseado No segundo rei Capítulo 5 Os irmãos Trouxeram ali Aquilo que representava A lepra Onde eles precisavam De uma cura E eu peguei Coloquei dentro De um recipiente De plástico E mergulhei Essa gradativamente Na vida da minha esposa Eu fui novamente A obra completa Ele acompanhou Todo o exame E logo depois Do exame Ele já Já me ligou E já falou Sueli Uma boa notícia Eu falei É doutor Aí ele falou assim Não tem nada Deu nada Só ficou Uma cicatriz Apenas E aí eu já me emocionei Comecei a dar glórias A Deus A honra A Deus Porque é isso mesmo A gente tem um Deus Muito poderoso Que pode mudar Qualquer diagnóstico Não importa O médico que seja A doença que for Deus é sempre maior Só ficou uma cicatriz Pra você sempre lembrar De Deus ali Naquela cicatriz E dali pra frente Foi sua alegria A gente vê o trabalho De Deus na vida da gente É maravilhoso É Jesus O Senhor é tremendo Irmãos É esse tipo de fé Que nós temos que ter Mas tem que se entregar A Cristo Aprender de Cristo Abrir o coração Pra Ele Não pode estar Dividido de jeito algum Maestro Coloca a primeira Pergunta por favor Missionário Por que que a gente Mesmo tendo fé Passa por tantos Pensamentos negativos A senhora tem fé Deus deu Mas o demônio Faz a senhora Pensar negativo Outros só pensam Imoralidade Outros só pensam Maldade Então tem que ser tudo Deus quer conservar A senhora E qualquer pessoa Completamente Liberta Separada Santificada Espírito Alma e corpo Aí não vai ter mais Essa coisa Segunda pergunta Missionário Como ter uma fé Inabalável Na palavra de Deus Toda a fé Que Deus dá pra nós Ela é fé real Agora depende Se eu vou acreditar Naquilo que Deus falou Não Se ele me deu a fé Eu creio Aí eu vou Estou em cima da rocha Eu não vou deixar Me abalar Como essa irmã fez Doutora disse Ela ia tirar pedaço Daqui Pedaço daqui Ia ficar toda mutilada Mas o Jesus Não fez isso não Jesus foi e operou Segundo a fé dela No nome do Senhor E assim tem que ser Uma das coisas boas Que eu tenho falado aqui É sobre a nossa TV Quanta gente Não está Entendendo Não O Senhor está falando Porque vocês precisam Arranjar mais assinantes Não Não vamos melhorar Nada Se arranjar O que nós Cobramos da pessoa Não chega Cinquenta reais por mês Para ter os canais evangélicos Obrigatórios E tem que cobrar Porque nós temos Coisas para pagar Você não tem que pedir Oferta na igreja Para pagar a nossa TV Aí é brincadeira A gente não vai fazer isso nunca A oferta da igreja Para fazer o trabalho da igreja A nossa TV Ela tem que se manter Um copo de café com leite Você vai no restaurante Todo dia tomar No lanchonete No fim do mês Você gasta mais do que Com a nossa TV E tem lá São 60 canais total Mas tem 11 canais evangélicos Que vão mudar a sua vida Veja esse testemunho Dessa pessoa Por favor Eu coloquei a nossa TV Porque você tem que colocar Algo de saudável Na sua casa Esse escanai Convencional que tem aí Cheio de novela Que não traz nada Para edificar a sua família A criança vai para a escola Ela chega Um pouco agitada Você coloca lá A nossa TV Para ela assistir Já fica tranquila E sossegada Aprender a falar com as pessoas Através da palavra Que está sendo ministrada Pela nossa TV Pelos pastores Isso aí é fundamental Para a vida do cristão Tem aprendido que a gente Para você ser próspero Você tem que ouvir a palavra de Deus E tem que obedecer ao Senhor E isso através da nossa TV É algo extraordinário O pessoal fala Você tem TV para assinatura? Eu falei Eu tenho a TV da TV Por isso eu contratei a nossa TV E não me arrependo Eu acho que eu sou um dos primeiros E estou com ela até hoje Liga para nós A ligação é gratuita Você não paga nem a chamada 0800 201 4 mil 0800 201 4 mil Pede informação Mas já pede o documento Já assina logo Tem gente que na última hora Não, então eu vou pensar um pouquinho Se você não sente de Deus Nem ligue para nós Não, eu sinto Mas faz só uma boa coisa Eu tenho certeza O que tem de gente abençoada Aí depois uma pessoa Passa por um problema Igual dessa senhora Não tem a base Para ter aquela fé inabalável Como a outra perguntou E nós que não vamos deixar A nossa fé abalar De jeito nenhum Porque ela está firmada Em Cristo E com Cristo nós venceremos Agora eu quero que você veja As missões Você vai ver um caso Lá no Paquistão Nós estamos evangelizando Esse mundo Lugares perigosos Lugares que Para ir lá Tem que ser um pouquinho Meio doidinho Para poder ir pregar No meio daquele pessoal Religião é outra Perseguição Mas olha O que nós conseguimos fazer Numa família lá Maestro coloca para mim O momento das missões Jesus faz aquilo Que nossas mentes Não são capazes de compreender E nos permite ver de perto Tantas maravilhas Para glorificá-lo Cada vez mais Foi logo no início Da entrada da igreja Eu comecei a participar Da igreja da graça Eu comecei a ver As bênçãos das pessoas À minha volta E eu comecei Aquilo me incomodava De um jeito Eu falava Na minha cabeça Eu pensava assim Eu preciso cuidar Da minha família E a forma de eu cuidar Melhor da minha família É patrocinando Porque eu sei Que o missionário E outras pessoas Vão estar orando Ali naquela comunhão E eu quero fazer parte Dessa comunhão No meu coração No meu pensamento Eu queria fazer parte Dessa comunhão Mas como seria Aí eu entendi Que através do patrocínio Seria a minha parte Da comunhão E oração também E graças a Deus Deus honrou mesmo Tremendamente Através da boa obra Pessoas têm seguido O evangelho de Cristo E sendo tocadas Pelo poder de Deus No mundo inteiro Olá missionário Meu nome é Iftihar Muzi Sou da cidade de Lahore No Paquistão Meu filho se chama Fadá E ele estava muito doente E ficando pior a cada dia O levei para diversos hospitais Mas os médicos Diziam que ele estava bem Pois não encontravam Nenhum problema no corpo Mas o deixaram internado No hospital Para que pudessem monitorá-lo Eu não consegui entender O que estava acontecendo E por que meu filho Estava ficando pior a cada dia Estava muito triste Então Um amigo me contou Sobre seu ministério E decidi enviar um pedido De oração a vocês Isso foi a vontade de Deus Para minha vida Pois eu não estava bem E eu era um homem muito ruim Eu orava durante as noites Pelo meu filho Eu chorava muito Em minhas orações Eu disse a Deus Que se ele curasse meu filho Eu o serviria de todo coração E abandonaria meus hábitos ruins Como fumar Então o Senhor Orou pelo meu filho E Deus ouviu sua oração Meu filho foi curado Deus respondeu nossas orações Hoje meu filho está bem E estou pronto para servir a Deus Sou muito grato ao que Jesus fez E minha oração É que Deus abençoe Cada vez mais missionário Nosso Deus é incrível Ele está fazendo a obra Através da sua vida Estou muito feliz Obrigado Jesus Por usar abundantemente A vida do missionário Testemunhos como este Fortalecem a nossa fé Aumentam a nossa confiança no Senhor E nos ensinam a persistir Aí eu ponho o programa Num país chamado Paquistão Tem investimento a fazer Ah, mas para que? Deixa aquele povo para lá Não faço um negócio desse Um ouviu Ele nem conhecia Ele contou do caso Rapaz, pega esse homem agora Ele foi lá Pediu oração E Jesus foi e curou Não que nós curamos alguém Mas a obra de Deus Está sendo feita E esse outro que falou ali Que fez para a família dele Ser abençoada Porque ele sentiu de Deus Ele tem a participação Porque ele está ajudando Se Deus não lhe convida Não venha ser patrocinador Eu sinceramente Eu agradeço Ah, mas eu só gosto de fazer caridade Ah, tem tanta caixa de caridade Faz caridade lá Aqui é ministério Mas se Deus está lhe ajudando Não fale Não fale Fique firme Jesus Não vou falhar não Eu vou cumprir o teu chamado E Deus então Vai fortificar a sua fé Como é que eu faço Missionário Para começar já a contribuir Eles vão colocar aí Uma coisa chamada QR Code O que que é isso? Apareceu lá na tela Eu vou colocar minha mão por cima Agora para você ver Aí na tela Você que está em casa Isso aí é o seguinte Quem tem um telefone moderno Põe para tirar uma fotografia Chega perto O telefone já capta a informação Isso aí Há várias informações Tem ali Aí você bate na tela Abre Tanto para o cartão de crédito Como abre para a transferência bancária Aí você escolhe Cartão de crédito Você vai ajudar A transferência bancária Transferência bancária Eu vou lhe dar as contas No QR Code Tem as contas aí Escreva Mas a vez Você pode falar rápido Então prepare o seu telefone Para você tirar uma fotografia Do banco que você quer Eu vou falar vários de banco Aí já está no seu telefone agora O número é só depois Você fazer a transferência Por exemplo Banco Bradesco Banco Bradesco A nossa agência O número é 3378-2 Agência E a conta 29315-612 Banco Itaú É 0406-612 Agência Conta 42717-9 Banco do Brasil Agência 0472-3 Conta 62120-0 Santander Conta Agência 3795-3 E a conta 013-00-0021-5 E lotérica Você chega em qualquer caixa Da lotérica E diz Doação Puxou da fé E já dá logo o convênio Para não haver engano O convênio nosso Com eles É 3091-2065 Na verdade É com a caixa econômica Que eles São ligados a caixa Ou você Na agência da caixa Você tem conta Lá naquele histórico Você põe É 3091-2065 E já chega Quando você faz Transferência No mesmo banco Para outra agência Você não precisa Pôr o nosso CNPJ Mas quando faz Banco diferente Precisa O nosso CNPJ É Igreja Internacional Da Grácia E o CNPJ 30902-803-0001 Que é Mil ao contrário Traço 00 Só isso aí O bastante Agora nós vamos Participar Da Santa Ceia Vai ser uma bênção Para você Na última ceia Jesus Pode ir distribuindo Não, deixa eu fazer Uma oração com eles agora Espera Espera a pé deles Que eu vou fazer uma oração Pode chegar A ficar perto deles aqui Jesus É A Bíblia diz Se nós estivermos em pecado Não podemos participar E se não formos salvos Não podemos participar Então eu vou dar a oportunidade De você orar comigo agora E ser perdoado Mas não oferece agora não Deixa primeiro Eu fazer oração Curve a cabeça E feche os olhos Todos Enquanto eu oro Com fé Eu já declaro então No teu nome Perdoado E salvo Para tua glória Então poderá participar Junto com os outros Amém Vai participar Pega agora O vinho Que é o suco de uva E o pão E segura na mão Que eu vou abençoar Deixa eu falar com você Várias pessoas Mandaram testemunho Mesmo Não falando Mandaram Pelas mídias sociais O telefone eu não dei Ninguém mandou A Kelly Letícia Estava com dor na garganta Tudo que foi curado O Marco Júnior Estava com perturbação Na alma Zuleida Moraes Estava com mal estar Nadir Souza Estava com dor de cabeça E no estômago Zumir Oliveira Estava com dor Do lado direito A cabeça Mariné Duarte Estava com uma forte dor Na barriga Roseli Faria Estava com uma forte dor De cabeça Quanta dor de cabeça Rosa Assunção Estava com dor de cabeça Igual estava aqui Raquel Estava com dor Nas pernas E saiu E glória a Deus E nós vamos agora Participar em nome de Cristo Está faltando mais alguém Para receber O pão e o vinho Se tiver É só levantar a mão aí Que o irmão vai dar para você Em nome de Jesus Eu vou participar agora Com você No último dia Jesus pegou o pão E disse Partiu e disse Isso é o meu corpo Que é partido por vós Agora estamos segurando O corpo de Cristo Fiquem de pé Que nós vamos participar agora Tem mais alguém que falta? Segura o corpo de Cristo Agora Pai Eu te agradeço Por esse momento Eu apresento a ti Esse pão Que é corpo É símbolo do teu corpo Que vai se tornar Corpo de nossos corpos Osso de nossos ossos Músculo Nervos Cartilagem Pele Sangue De nossos corpos O pai querido Em nome de Jesus Muito obrigado E todos vão comer E vão ser abençoados No teu nome Podem comer todos Depois que cresceu Ele pegou o cálice E disse Esse cálice É a nova aliança No meu sangue E mandou Que nós bebêssemos Pai Que amor Ele sabia Que morreria Pelos nossos pecados É temendo E tremendo Que seguramos Esse cálice Pai Que responsabilidade Pai Obrigado Todos podem beber Do cálice Agora Nosso Deus Nós te adoramos Agora Pela oportunidade Que temos De nos assentar A tua mesa E participar Do corpo Do sangue Ter comunhão Contigo Meu Deus Olha pra essa pessoa Que está agora Diante de ti Dizendo Pai Pai Eu preciso ser Cheio do Espírito Santo Eu quero Eu quero crescer Nós reconhecemos Nós reconhecemos A ti Jesus Como nosso Salvador E nós te adoramos Agora Na beleza Da tua Santidade Do teu amor Do teu poder Pai Obrigado Pelo que tens Feito Por nós Estás fazendo Agora Não só Para quem está Aqui Mas está No mundo Todo Participando Agora Oh Muito Obrigado Amém Amém